Bom dia, bom dia galera, já estamos aqui já em Balneário Camboriú, já vamos subir ali a Morro do Boi São 9 horas e 15 minutos, hoje dia 10 de dezembro de 2014 Estamos aqui na rodovia BR-101 no estado de Santa Catarina Temperatura de 26 graus, um chuviso, um tempo nublado, mas está calor A temperatura menor para o litoral está fresco, estamos passando aqui já na frente do posto de grão Os dos gringos aí, que é o ônibus que vem da Argentina, para aí, só vai lá para as paixas, os ônibus ficam aí E dá assim da Argentina Vamos subir aqui o Morro do Boi Nós já estamos ali em Itapê Deixa eu desligar o ar aqui, que daí fica mais nítido Os estados de Santa Catarina, as rodovias são, na maioria são boas, são tranquilas, não são muito ruim, não comparado a outros estados E tem umas aí que também deixa a desejar, né, mas ainda tem um pouco de, bastante, comparado com as outras, outros estados aí, ela até é boa E faz tempo que eu não passo ali na, na, naquela rodovia que vai de navegantes até, até lá em cima, rapaz, né Eu não sei, o pessoal conhece como rodoputa É rodoputa mesmo, viu, porque, rapaz, o que tem de cabaré, o que tem de puta ali na rodovia Pensa, mas é cheio, e olha umas ajeitador, rapaz, tem umas, é muito, aqui, essa parte do sul aqui tem muita loira, sabe E elas ficam ali na virada de estrada, meio dia, qualquer horário E o que tem de cabaré ali, rapaz, nossa senhora Você para ali, você fica um expert, rapaz Aquilo ali é a maior universidade de infectologia que existe no país Ali você aprende tudo, gonococcus, você aprende sobre bacilo, de glucreio É, é, tudo que é tipo de, 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 de infectologia você aprende ali É uma universidade de infectologia ali, você sai dali é expert Conhece, tem um amigo meu que conheceu a Sida lá também E, só que, não conseguiu mais, é, voltar lá Depois que ele conheceu a Sida, não voltou mais não A Sida é a, a síndrome de imunodeficiência adquirida Vou dar uma pesquisada aí, que vocês vão conhecer a Sida Pelo menos saber, né E, ali tem o cabaré da Leila Vamos dizer, o, o espanta, né Aquilo ali é a maior universidade de infectologia que possa existir aí nesse país, rapaz Ali você aprende tudo Gonococcus, estafoloccus, bacilo de gluteio Você fica um expert, rapaz Não tem coisa que você não aprende ali E, não sei como que tá ali, hoje faz tempo que eu não passo ali Chamada de rodoputa ali Tem um cabaré um em cima do outro, viu E aquela mulher aí, eu fico o dia inteiro ali na rodovia É pesado Falar em Em puta Rapaz, uma vez eu fui lá pra Porto Alegre Fazer um serviço Tava lá na vontade da pátria Com a Anitta Galibaura Aquela avenida principal ali Tava com o meu primo, a gente foi fazer um serviço lá Aquela vontade da pátria, uma rua que vem da rodoviária E maluquidade Mulher ali, rapaz Tem um lado da rua que se você passar Elas puxam sempre o braço pra dentro daqueles Aqueles purgueiros, daqueles hotéis E eu achei engraçado Que elas não podem parar Elas ficam andando assim Dão 3, 4 passos pra lá e 3, 4 passos pra cá Porque se elas pararem, a polícia vem e prende Pro vai de ar Verdade, quem mora aí conhece, deve saber Elas ficam assim Quando tem uma marquisa, colocam a garrafinha De água e elas ficam andando assim 2 metros pra lá, 2 metros pra cá, 2 metros pra lá O dia todinho Só para quando pega um cliente ali Pra ir pro purgueiro lá Mas elas ficam andando o dia todinho assim Vai pra cá e vai pra lá Vai pra lá e vai pra lá Verdade, quem mora em Porto Alegre deve se conhecer lá A vontade da pátria ali que vem da rodoviária Elas ficam andando ali Se você bobear, você tem que passar do outro lado da rua Porque se você passar do lado delas ali e não estiver procurando nada Elas puxam sempre pra dentro do seu hotel Mas puxa mesmo, cadra você pela camisa E vem cá, vem cá Vamos brincar Vamos brincar Sai pra lá É fofoque de brincar Sai pra lá Negócio de brincar Vai brincar Não tem esse negócio não Mas o bicho é feio ali Olha aí pessoal Estamos passando aqui por Itapema Meia praia Já fiz o vídeo Semana aí daqui Deixa eu ver como é que está o mar Hoje está bonito Está calminho Não está bem azulzinho não Mas está tranquilo Aqui vem muito surfista Olha as ondinhas ali Está tranquilo Eles colocam o placa de proibido de parar e estacionar aí nos acostamentos ali Porque senão os caras tudo param aí O pessoal desce lá embaixo Vai tirar foto Vai dar um mergulho Então a polícia não deixa parar ali não Dá multa Depois de parar e estacionar Porto Belo, Tijucos aí pra frente Daqui a pouquinho nós estamos lá Está calorzinho aqui Está nublado mas está calor Nossa Aquela sopa de feijão de hoje ainda está fazendo efeito Nem eu que sou o proprietário estou aguentando Foi forte E aí rapaz não sei Feijão dá um Asfalto lença Na gente tem que Pensado Uma detetização aqui dentro Estão passando aqui por Por Itapema Meia praia Aqui é Tito como a capital do Ultraleve Então as montei O pessoal vai lá de cima Lá e se joga Pra baixo Fica andando aí Por cima do mar Da praia aí Os ultraleve Ele tem ali um Um negócio de informação turística Tem o formato Tipo assim Do ultraleve Quer ver se dá de ver Se vocês olhar bem ali Vocês vão ver Eu acho que é aqui Se não vai pra frente É a rodoviária ali Quando eu trabalhava na Catarinense No ônibus A gente entrava aqui A rodoviáriazinha fica ali Pequenininha Entrava aqui Rapaz Arrumei uma confusão Uma vez com a mulher Nessa rodoviária Quando eu trabalhava no ônibus Que não foi fácil Tinha que chamar a polícia Não sei se eles sabem Não pode levar peixe Dentro do ônibus E a mulher Tava com duas caixas de zopor Rapaz Aqui Entrava aqui Você entra aqui Faz um balãozinho Ali você entra na rodoviária Dá até de ver Rodoviária E a mulher Queria um Caso ali Que queria levar Aquelas caixas de peixe Não pode Não sou eu Que faço as leias As regras Ali ó Onde é que fica Bem ali Pra contar aquele negócio De informação turística Tem um negócio ali Pode ser tipo Uma asa delto E a mulher Queria levar Aqueles peixes Rapaz Não pode Não pode Se você for levar Tem que levar Um bocado Enrola bem Num jornal Passa uma fita Faz uma Uma coisa muito discreta Ali E pronto Mas não pode Não pode levar Peixe Num ônibus Rodoviário Não Peixe Televisão Combustível Essas coisas aí